Música No dia 1º de fevereiro, o presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Pablo Pacheco, PP, deu seguimento às visitas institucionais da agenda da Casa. Desta vez, a reunião foi com o reitor da UFSM, Luciano Schuck. Reunidos no prédio da reitoria, no campus-sede em Camobi, Pacheco e Schuck trataram sobre um novo parque de exposições da instituição, que na prática pretende ser referência em inovação e conexão com a sociedade. Debateu-se também a possibilidade de o plenário do legislativo ser o local para a leitura do tradicional listão dos calouros da universidade. Sobre o assunto, Pacheco destacou a relevância deste momento importante aos alunos e a expectativa de ter seu nome lido no listão da UFSM. Nós tratamos basicamente dois assuntos, um deles foi a volta do vestibular que aconteceu e manter a tradição, que sempre foi a divulgação do listão do vestibular lá na Câmara de Vereadores. Está à disposição o plenário e a estrutura da Câmara vai ser avaliada agora pela universidade e nós vamos manter o contato agora nas próximas semanas. E a outra questão é nós, de uma maneira conjunta com todos os partidos da Câmara de Vereadores, vamos levar essa proposta de fazer articulação junto à bancada federal gaúcha, para que a gente possa conseguir recursos aqui para o parque de exposições da universidade, que vai ser um parque regional, não vai ser um parque só da universidade, só de Santa Maria, mas um parque de uso para toda a região central e para voltar a ser referência também em eventos que é uma vocação da cidade de Santa Maria. Conforme Chuque, a data do listão do vestibular ainda não está definida, mas a proposta feita pelo presidente em exercício foi considerada pelo reitor da UFSM. A ideia é de retomar essa tradição. Dizer que a gente vai analisar essa proposta, dizer que no vestibular extraordinário a gente fez o centro de convenções, mas essa questão de tradição de voltar para a Câmara de Vereadores é uma possibilidade. Então, agradecer essa disponibilidade da Câmara de Vereadores em colocar o espaço à disposição, a casa do povo e vamos logo, logo dar uma resposta. Música Música Legenda por Sônia Ruberti